Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre Dane-se. É amor, dane-se e não for, é tudo tão lindo. Dane-se, é legal, né? O refrão é a... Dane-se e não for. Eu achei muito interessante esse lance de... Dane-se, de brincar com essa palavra. De brincar com essa palavra. E é aquela coisa, né? Tipo, se é amor, se é paixão... Só sei o que a pessoa vive com aquela pessoa. Dane-se o que é, é incrível, entendeu? Esse que é o grande lance dessa música. E assim, tem músicas que às vezes eu começo pelo refrão, tem músicas que às vezes eu começo pelo verso. Essa foi a música que eu comecei pelo refrão. Quando eu escrevi isso, eu comecei a enxergar todo o restante dela. E aí, quando a gente conseguiu fazer as bases dela, a gente percebeu que ela era uma música gigante, assim. Exterminante. Ela é a música que mais chega perto das românticas que a gente tem. Eu costumo dizer que eu acho que essa é a música romântica da música. Que não é tão romântica. E Dane-se é isso. Sempre tem esse fundo de maldade, né? Até o Eu Tio de Sumo, que é o melhor eu rir, é sempre uma coisa, tipo, deixando a pessoa, sabe? Então, Dane-se é a mesma linha, a mesma ideia. E ela parte desse princípio aí de, seja o que for, se é paixão, se é amor, se é sexo, seja assim. Dane-se, conta que é incrível. A Dane-se é uma música que ela já começa cantando. É, já passa a ver. Que foi uma das coisas que a gente fez nesse trabalho que o Dudu trouxe. A gente limpar, deixar o palco ser mais direto. E essa é a música que... Essa é a introdução. Ela é totalmente piano e voz, né? E os efeitos vindo no momento certo. É verdade, ela passa essa mensagem de cara. E depois ela acontece com o refrão. E aí a volta a gente vem pra cama. Porque a gente sempre vê com introduções marcantes, né? Você escuta a música e sabe qual que é. O pessoal se identifica, mas essa não. Ela já vai... já começa cantando. É verdade. Esse álbum em si foi feito dessa maneira. Pra atingir direto o álbum, sabe? E é bem isso mesmo. Traduz tudo que a gente já queria passar de cara. Já sai cantando a música e de repente... Depois é o refrão. Depois você entende. Depois vem a banda. É muito louco isso. É diferente. Então vem aí, dane-se. Aguardem que vocês vão adorar. É amor, dane-se e não for. É tudo tão lindo, mas eu nunca li essa história...